A Vitória tá aí, Vitor. Vira! O que o Nando tá fazendo aqui? Ninguém podia saber que eu tava aqui. Minha irmã ligou pro Nando, falando que o teu pai tá vindo pra cá e eles são vindo pra cá e... Família, mano, eu sei que você não deve estar entendendo nada mais, rapaziada, irmão. A Vivian acabou de me ligar, irmão, acabou de me ligar falando que estão vindo pra cá. Mano, o pai dela falou que ia matar o Juan, mano, tá ligado? E falaram que o Juan tá no beco, mas, mano, o Juan não me falou nada que chegou, família. Juan não me falou nada que chegou, mano, tá ligado? Mano, era pra ele ter me avisado isso, cara. Não me avisou nada, não tô sabendo de nada, família. Sabendo de nada, mano. Agora tô indo lá no beco, mano. Tô indo lá pro beco agora e, mano, ó, tomara que isso não seja verdade, velho. Porque o pai dela vai vir aí, mano, o cara é gigante, família. Vai matar ele, velho. Cê é louco, irmão. Tomara que cês a engan... Nossa, mano. A Aldis tá na entrada do beco, velho. O que que a Aldis tá fazendo aqui fora, mano? Nossa, o Golf tá ali na frente também. Não, mano, mano. Papo reto, família. Cê é louco, velho. Cê é louco, mano. Mano, isso não pode acontecer, família. Não pode acontecer, mano. Cê é louco, velho. Tem que avisar pra ele, mano. Tem que avisar. Mas, poxa, como é que o cara chega e não me fala nada, cara? Não me fala nada, cara. Nossa, mano, cê é louco, velho. Nossa, meu carro tá podre, velho. O carro tá podre de sujo, mano. Chegou, esse é o Golf dele, meu irmão. Nossa, é mesmo, velho. Já chegou, mano. Não, mano, eu não tô acreditando que ele chegou e não me avisou, velho. Nem pra mandar um rádio, só pra avisar. Mano, eu tô aqui. E agora, velho? Peraí. Cara, eles estão ali na varanda, mano. A gente não pode me ver. Mano, é eles mesmo, velho. Mano, papo reto. Mano, eu não tô acreditando. E aí, será? É a Vitória e o Juan ali. Caraca, mané. Nossa. Família, vocês estão vendo o que eu tô vendo, mano? Olha lá. Caraca, mano. Eu fico feliz. Fiquei feliz, tá ligado, família? Fiquei bem feliz agora, mas... O pai dela tá vindo e vai pegar ele, mano. E se aquele cara pegar ele? Mano, o cara é gigante, família. Se o cara der um soco no mão, vai desmontar o Juan, mano. Olha só ele tão rindo, tão feliz, mano. Olha lá. Nossa. Que da hora, mano. Será que eu devo me... Mano, eu não sei, velho. E agora, você vai... Mano, eu tenho que avisar ele, mano. Se eu não avisar, mano, vai ser pior. Tá ligado? Caraca, mano. Mano, era... Será que eles vieram escondidos pra cá, mano? O pai dela não... Mano, eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo, mano. Papo reto. Quer saber, mano? Eu vou avisar pra ele e ele vai ter que me explicar tudo. Por que ele não me avisou, não mandou uma mensagem pra avisar, pô? Caraca. E agora? Será que eu aviso pra ele, velho? Mano, eu tenho que avisar, velho. Porque se eu não avisar, se o pai dela chegar aqui, mano, pegar ele desprevenido... Mano... Pô, vai entourar, mano. Vai desmontar o Juan, mano. O cara é gigante, pessoal. E agora? O que é que eu faço? Mas, mano, eu tenho que avisar pra ele, velho. Não tenho o que fazer. Nando! Patrão! O que você tá fazendo aqui, viado? O que eu tô fazendo aqui, irmão? Pô, você chegou, você não... Nem pra me avisar, irmão. Mano, o que você tá fazendo aqui? Não era nem pra você estar aqui, rapaz. Mano, primeiramente, primeiramente de tudo. Um abraço aqui, cara. Um abraço, mano. Porra, viado. Que bom que você aí voltou. E por que você não me avisou? Surpresa pra ti, rapaz. Que surpresa? É, surpresa, mano. Tá ligado? É, deixa eu fazer um... Você tá com quem, hein? O quê? Quem que tá com você aí? Aqui em casa? Sim. O Luan? Duda? Ué. É... Por que aí? Só o Luan e a Duda? Fala a verdade, irmão. Entra aqui, viado. Entra aqui, entra aqui. Tá. Entra aqui. Entra aqui. Eu preciso que você me explique. Já. A Vitória tá aí, viado. Ah, é. A Vitória tá aqui. É, viado. Eu já tô sabendo. Como é que tu tá sabendo, viado? Como é que eu tô sabendo? Como é que eu tô sabendo? Irmão, o pai dela tá vindo aí. Ele falou que vai quebrar suas pernas. Vai quebrar seu pescoço. Mas como assim, viado? A Vivian me ligou, irmão. A Vivian me ligou, pedindo, falando... Oi, Nando, tudo bem e tal? É, tipo... Tem como você me falar o endereço do beco? Eu preciso mandar um presente. Não, viado. E o que tu fez, irmão? O que tu fez? Nando, o que tu fez, viado? Calma, calma. Eu passei a localização sem saber, viado. Porra, mano. Eu não sabia. Você tá falando comigo, cara? Eu não sabia que o pai dela ia vir aqui. Pelo amor de Deus, Nando. Mano. Meu Deus, a gente precisa se armar, viado. Fecha isso aí, mano. A gente precisa se armar e organizar as coisas. Vem pra dentro, vem pra dentro. Puta merda. Não tem o que fazer, mano. Pelo amor de Deus. Eu não tô acreditando. Pera aí. Eu tô falando sério, mano. Mano, juro, cara. E agora? Olha aqui, a bolsa dela aqui, viado. Ela tá aqui em casa. Tá aí, mano. E por que você não falou pro pai dela que ia trazer a menina pra cá, irmão? Não, porque não tava dando certo, mano. Eu quero casar com essa menina. Eu quero namorar com ela. Não dá muito espaço, mano. Mano, eu tô feliz pra caraca, irmão. Eu tava vendo os vídeos de vocês, irmão. Eu tava muito feliz, fama. Tá ligado? Só que, mano, você nem me avisou nada. Nem eu tô sabendo, irmão. Você escondeu até de mim isso aí, cara. Viado. Tá, e agora? Eu não preciso saber, mano. Mano, o pai dela tá vindo aí, viado. Mano, o cara é gigante. O Ange vai desmontar na porrada. Não, não vai desmontar, porra. Tá, mas, mano, vamos se prevenir, viado. Vamos se prevenir. Tá, vem aqui, viado. Vem aqui, vem aqui. Tá, tá, tá. Eu já vou. Pera aí, primeiro, peraí, peraí. Eu já vou. Tuba, tuba. Mano, encosta aqui no beco, viado. Encosta aqui no beco, mano. Mano, o bagulho endoidou, viado. Eu pensei que você tinha vindo só na frente, mas, mano, o Juan veio junto com a Vitória, irmão. O pau vai tourar. O pai dela tá vindo aí, irmão. Vai matar o cara, viado. Venha, corre. Tá, vamos lá, vamos. Já avisei pro tubo. Reforça, velho. Relaxa, velho. Reforça. Mas, chega, chega. Nossa, eu não acredito, viado. Cheguei. É... Vira. O que eu não estava fazendo com alguém? Eu sabia que eu estava aqui. Oi, pra você também, dona Vitória. Tudo bem? Oi. É, já estou sabendo. Tudo bem? Bom, o que eu estava fazendo aqui? Tem algum problema? É, problema. Um problema grande, desse tamanho, forte. Hã? É o quê? É o quê? Sua irmã, eu vou com o Nando, falando, que o teu pai tá vindo pra cá, eles são vindo pra cá, e eles vão vir atrás de mim, e o Nando passou no canto. Ele falou que vai arrancar as pernas do Juan fora, quebrar o pescoço dele. Olha, mano, mano, você tá ferrado, viado. Olha o mundo isso aqui. Meu Deus. E, mano, o cara vai atropelar você, velho. É brincadeira, né? Trolagem. É verdade, vida. É verdade. Trolagem, como é que eu ia saber que você estava aqui? Mano, eu não fazia a mínima ideia desse cara nem pra me avisar, mano. Não, era pra ninguém ficar sabendo que ela estava aqui, viado. Tá, mas alguém sabe que eu estou aqui? Mais alguém sabe que ela está aqui? Não, eu não contei pra ninguém ainda. Só o Putuba. Você falou Putuba, viado? Viado, mano, reforço, filho. Reforço, mano. Eu vou pegar o beco inteiro pra saber que eu estou aqui. Quer saber? Eu vou pegar na água, tá? Tá, tá, vai. Quer água com açúcar? Mano, não, não. Viado, eu tenho que pedir pra deixar uma ambulância já pronta, entrega aí, porque aí o pau vai torar, viado. Que porra que você fez a sua vida? Por que que eu não avisou pro cara, irmão? Mano, não, é sério. Juan, 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 aí, irmão, viado, que ponto é isso, irmão? Você fugiu com ela, é isso, mano? Lógico, mano, a gente saiu de Londrina porque estava dando certo, eu perguntei pra ela se ela queria ir morar comigo, ela falou que sim, mano. Eu menti o louco, mano, a gente... Nem pra falar com os pais dela, viado. Mas eu conversei com o pai dela. Que porra isso aqui? O que, viado? Viado. Isso aqui é a calcinha dela, é um biquíni, é biquíni. Ei, irmão, viado. O que? Biquíni, viado. Biquíni, ela veio pra pra praia, viado. Eu não vou nem falar, tá bom. É biquíni, porra, mano. Mas nunca vi um biquíni, Nando. Já, já vi. É, então, já usou um biquíni? Não. Nem eu, então. Ah, não sei. Tá, ô, mano, seguinte. A gente precisa se organizar. A gente precisa de um plano. Corretamente. E qual é esse plano? O tuba tá vindo aí, tá ligado? Vamos esperar o tuba chegar. Irmão, vamos se reunir. Tá, mano. Tem serviço que eles tão vindo. Tão vindo, mano. Tão vindo. Então vai. Bota, desce. Nossa, mano. O tuba aqui não chegou ainda, viado. O tuba parou, viado. Mano, o cara é esse cara, mano. Não, é sério, viado. A gente precisa organizar o time. Mano, isso é sério, viado. O time, porque se esse... Mano, seu pai, ele é gigante. Se ele pegar esse cara, ele vai desmontar. Ele é assim. E assim. Meu Deus do céu. Não, cara. Se me cair, ele vem com o carro. Mano, o cara é esse cara, mano. Porra, viado. Qual foi, mano? Mano, vai dizer que o seu... Não, pararam no mercado, mano. Não, não. Viado. É sério, é vida ou morte, mano? É morte, mel. É mais morte pra que vida, mano? Viado. Vem cá, entra. Entra. Ah, viado. Vocês não começam a... Olha aqui. Você começa a... Não, não, não. Não, não, não. É maluco. Tu tá maluco? É a Vitória? É ela mesmo. Vamos, o que é isso? Viado, você não ouviu falando no redinho, seu... É, deu merda. Deu merda. Deu merda? O que ela tá fazendo aqui? Ah, não é isso. Pararam pra você também, né? Gente, vocês estão correndo o risco de vir... É verdade, viado. O pai, o pai dela aceitou você, esse cara, junto da Viada, vem embora com você. Viado, você tá fazendo merda, viado. Viado, viado. Mano, o pai dela tá vindo aí, vai arrancar as pernas do Juan, vai quebrar o pescoço. Mano, viado, você é louco, ele vai morrer, mano. Família, senta aqui. O pai dela, viado. Mano, parece que detonou a Ralf. O cara vai quebrar esse cara, mano. O Nando falou pra Vivi, é onde que era o Beco, passou a localizar... Mano, é o seguinte, eu tava na atividade, ela me mandou uma mensagem falando que queria... Olha aqui, mano. Ô, gordinho, torto, meu Deus, entra aí, vai, entra, entra. Mano, o outro já vem com essa cordinha. Fecha a cordinha. Mano, você só come, viado. Dá um aí, vai, cara. Não, não quero. Tá, entra aqui também. Nossa, mano, ó. Nem mais... Ó, você... Você vem de onde? Eu não vou nem falar nada pra ti. Irmão, é o seguinte, a Vivi me ligou falando bem assim, Nando, eu preciso da localização do Beco porque eu preciso mandar um presente pro Juan e tal, não sei o que. Não, eu falei, eu estranhei? Mano, mas ele tá em um... Você tá em um... Irmão, você tá onde, viado? Você tá dormindo? Ele não me falou que tava aqui, mano. Ninguém me liga, ninguém me toma nessa. Eu falei pra ninguém, não, eu falei pra ninguém. Mas é o seguinte, ó, o plano é o seguinte. Tá. Vamos rezar pra tudo dar certo. Nossa. Tá. Você vai, 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 vai ficar lá fora. Tá, rapaz? Você vai ficar lá fora. Viado, eu não vou trombar esse maluco pra ver esse maluco. Mano, você vai ficar lá, viado, você é maior, você é quase do tamanho do cara, mano. Eu já sei, eu já sei. Vai ficar você e o gordinho lá fora, tá? Você curradinho com a pistola. Não, meu Deus. Claro, vai estar com o gordinho com o seu filho junto, mano. Mano, defende teu pai de qualquer jeito. Vou pular um chute nele. É isso aí, ó, é isso aí. É isso. Ó, o bagulho é o seguinte, não. É, você vai ficar aqui dentro com a gapes, tá? Aqui dentro com a gapes você vai ficar com o fuzil. Demorou? O fuzil tá aqui, tá? O que que vai acontecer? Eu, tá? Eu e... Eu e a Vitória, minha vida, a gente vai ficar lá em cima, tá? Escondido. Escondido. Se der ruim, não vai achar pela sacada, volta e desce e foge. Fechou. Demorou? Demorou. É isso? Esse é teu plano. Plano mais elaborado, mais rápido, mais fácil e mais prático. 2023 é só. Pô, eu não sei falar do ano e falir, mas aqui não funciona, né? Pô, barato. É. Meu Deus e o plano. Mano, é o seguinte, por que já tem que ligar pra ambulância e deixar... É, tem que se prevenir. Mano, o cara... É, viado. Você vai ao que mal, esconderam aí na esquina do beco já. Viado, velho, foda, mano. Meu pai não vai ser tão bravo assim. Mano, o cara tem três metros de altura, mano. Ô, gente, por que vocês só não saem pela porta e vão pra outro lugar ali? Ô, Gatos. Mas sim, eles já devem estar chegando aí, gente. Vai ficar de áudio? Não, você vai... Vamos seguir o plano. O plano, o plano, Vitória. Vocês vão lá pra cima. Você, tu, pega teu moleque. Cadê aqui? Cadê a pistola? Cadê a pistola? Eu acho que tava lá fora, viado. Tá lá na cozinha. Pega lá e vai lá fora com ele. Não, essa daí vai ficar aqui comigo. E eu fico aqui? É, e a gente vai ficar aqui, tá? Isso, fica uma porta aí. Eu vou ficar aqui. Isso, garota. Pensou bem que daí pra... Ninguém foi aqui. Vai quebrar a porta também? E daí fica na porta. Agora vamos ficar na atividade. Você é louco, mano. Ô, mano. O Juan vai... O Juan vai... Já viu a onda que ele caiu? Mano, o cara é gigante, mano. O cara é gigante, mano. O cara é gigante, velho. Agora é só esperar a merda acontecer. Atividade aí, gente. Não quero, não quero. Obrigado, tá bom.